Esta é do Zeca Afonso Entre Sodoma e Gomorra Entre Sodoma e Gomorra Entrou na cama barata A virginal favorita Só está a tocar num canal Está-me sempre a tramar o misturador Agora só estava num canal Entre Sodoma e Gomorra Entrou na cama barata A virginal favorita Que às escondidas me mata São horas de perder horas Ou de minutos apenas Entre Sodoma e Gomorra Fui ver o mar Atenas Entre Sodoma e Gomorra Entre Sodoma e Gomorra Entrou na cama barata A virginal favorita Que às escondidas me mata Entre Sodoma e Gomorra Assumarás a minha vida Barata, minha barata Não me deixes à deriva Entre Sodoma e Gomorra Entre Sodoma e Gomorra Entrou na cama barata A virginal favorita Que às escondidas me mata São horas de perder horas São horas de minutos apenas Entre Sodoma e Gomorra Fui ver o mar Atenas Fui ver o mar Atenas Afinas Afinas Afinas